Olá, ouvinte, muito bem-vindo ao PôquerCast do Grupo Super Pôquer, eu sou o Guilherme Calil. E eu sou o Marcelo Lanza. André Acari, Marcelo Lanza, André Acari 2020, a minha teoria é que ele tem que vir pelo menos uma vez por ano para o PôquerCast, o ideal é que venha mais, então conseguir aproveitar tempos graves, demandam grandes entrevistas, conseguir pegar o Acari em casa, lá na Flórida, tranquilo, e ele veio, conversou com a gente essa semana, vai conversar com a gente semana que vem, já está prometido outra entrevista, que honra receber esse homem fantástico, maior figura do Pôquer Brasileiro aqui no PôquerCast, o Grupo Super Pôquer. Você já sabe como ouvir um podcast, Spotify, Deezer, YouTube, Podcast Players, nos indique nos D5 Estrelas, troque suas fichas pelo Fichas.net e indique o PôquerCast para todos os seus amigos. Perguntas, participações, sugestões, promoções e comentários, nosso e-mail é PôquerCast, arroba gruposuperpôquer.com.br, Instagram e Twitter, arroba Gui Calil e arroba Lanza Maia. Para nos mandar áudio, se eu uso o 31975189609, ou então para entrar no nosso grupão do Telegram, onde discutimos diversas coisas, apenas Pôquer, legal pra caramba aquele grupo. E Lanza, o senhor vai, Guinu Games, os jogos que a gente citou na semana passada, dando continuidade, o senhor vai lá, crava a parada toda, puxa, passa amanhã, parabéns. Eu queria agradecer a todos os amigos da Guinu, ter uma turma ali boa de baralho, por contribuir em tempos de quarentena, com ali aproximadamente uma semana e meia de álcool. Que eu fiz questão de comprar tudo e mandar pra eles, olha, com o dinheiro seu, o que que eu comprei e tal, então eu queria agradecer a todos pela contribuição e a velha guarda ainda dá um sanguinho, né? Sem dúvida, dá um caldo, sem dúvida nenhuma e eu sei que você só não vai compartilhar com os outros porque você não pode receber visitas, né? Afinal, tipo, essa é quarentena. Faz questão de tirar foto das bebidas quando eu estiver bebendo e mandar pros coleguinhas, pra quem pode contribuir com a gente. Que homem, que homem. Vamos pra nossa sessão de notícias. E já começamos com notícia bombástica, novidade pesada no Super Poker, não é isso? É isso aí, Lanza. Chegou o Super Poker Team Pro. Vai ser uma competição online que vai coroar o primeiro campeão, o primeiro Super Poker Team Pro da história, cara. Vai ser um desafio super legal. A gente não pode dar muitos spoilers ainda, ele vai ser anunciado nos próximos dias, mas algumas coisas a gente pode falar. Uma é que eu ajudei na construção dele. Ele vai acontecer em diversas plataformas, ele vai acontecer, essa primeira fase fantástica dele tem prêmios sensacionais e ela vai acontecer no ambiente online. Então, nada mais propício pra, em tempos de quarentena, abraçar o Super Poker Team Pro. A gente convida, certamente vai ter spoiler pra turma lá do grupo do Telegram, do podcast. Nós vamos conseguir dar uma ou outra notícia ali adiantada pra turma, pra eles poderem ter informações, saber o que que tá acontecendo e tal. Eu só digo o seguinte, o projeto é fantástico. Vai ter bounty na cabeça dos dois apresentadores desse Pokercast. Então, preparem-se que muita coisa legal vem por aí. Aí sim, senhor. E avisando que eu tô em grande fase, então não vai ser fácil. Ah, e aí vamos pra segunda notícia do dia, que o incrível Golf On Challenge, incrível que o homem tá fazendo. Cara, olha, ele chegou a estar 900 mil negativos, 900 mil euros, e nós tivemos três sessões desde o último programa. 85 mil dólares positivos pro Golf On, depois ele perde 26 e ele volta na sessão seguinte e arruma 106 mil. Dólares não, falei dólares, são euros. Nessas três sessões, eles julgaram menos de 2 mil mãos, e ele tirou mais de 150 mil dólares, Lanza. Então, o seguinte, de um total julgado de 19.300 mãos, aproximando, faltam mais de 5 mil, ele tá 154k negativos. Então, ele precisa tirar 154k em 5 mil mãos, sendo que ele fez isso nas duas últimas mil mãos. Obviamente, o adversário pediu água. Depois dessa última sessão de 106 mil euros, o rapaz pediu dois dias de paralisação, para o qual a gente lembra, ele paga multa, né? 3 mil euros por dia, segundo informações da paralisação, da primeira paralisação de todas. E o Golf On, a gente foi pra live, pro tweet, junto com o Joe Stapleton, fazer uma live de 45 minutos e bater papo sobre o challenge. Tá tranquilo, malandro ou não, Lanza? Parafraseando, Paulo Antunes, da ESPN, temos um jogo, rapaz, temos um jogo. Apertou, apertou, o psicológico do parceiro sentiu, cara, como não senti. Ele ir pra uma live depois, bater papo, mostra que tanto que ele tá bem, confiante, encaixadinho e vai sangrar, acho que tem mais sanguinho aí pela frente. Cara, é legal demais. O desafio tá incrível, eu convido a todo mundo a entrar no Golf On Challenge, procurar no Google, você vai cair lá no site do Run It Ons, que trata do Golf On Challenge, lá tem sessão por sessão e tem o gráfico, que o gráfico é muito legal, porque ele parece assim, uma laranja cortada no meio, ele começa do zero, aí ele vai lá, atinge o fundo e depois vai subindo e tá quase chegando no zero, né Lanza? Exatamente, sensacional. E lembrando que não são 154 mil dólares. Euros. A partir desses 154 mil euros, mil euros a mais dão 200 mil pro adversário, mil euros a menos dão 100 mil pra ele, então esse bete paralelo desde 100 pra 200 mil. Pô, se a gente considerar que ele tava 900 mil, perdendo mais 200, quer dizer, ele tava perdendo 1 milhão e 100, nesse momento, se acabasse agora, ele tá perdendo 300. E do jeito... 350. E do jeito que lá vai, patrão? Confiança no alto, o parceiro se sentindo, eu tô achando que o parceiro vai ter que tirar um dinheirinho do bolso. É, eu também tô com fé, viu? E temos o Tisse do BSOP. Exatamente, cara. Depois do triste cancelamento de São Paulo, triste e inevitável cancelamento de São Paulo e do Rio, aquele cancelamento de São Paulo que foi um mega over delivery, vou tratar isso na segunda parte da entrevista com o André Acari, que os caras devolveram passagem sem nem olhar se as companhias aéreas eu ia devolver ou não. Eles cancelaram o do Rio, agora com o tempo de antecedência pra poder proteger o jogador do BSOP. Aí os caras fizeram o óbvio, tá todo mundo rasgando o jogo online, o que que os caras fizeram? Vão fazer um BSOP online. Meteram um BSOP online com a grade mais diet do que aquela grade gigante, né Lanza? É uma grade mais sequinha, então não vai ter, por exemplo, 8 game, alguns dos mixers não vão ter, não vai ter aquele five card draw de baralho capado pra atender o senhor que jogava o poker antigo, não vai ter o torneio de celebridades, mas vai ter um montão de coisa, um monte de coisa legal, 600 mil dólares garantidos. Cara, eu acho uma solução natural, uma solução viável, todas as séries de torneios do mundo estão fazendo isso e o BSOP não faria diferente, né? Exatamente, não poderíamos esperar menos do que o BSOP, e lembrando que vai ter bracelete de campeão e tudo mais, né? Cara, é uma solução que tem que acontecer mesmo, a turma tá pra jogo, a turma tá em casa, a turma tinha se preparado pra ir nos eventos, então não tem porquê nós não termos o nosso belíssimo BSOP online, senhor. Perfeito. Lanza, o evento vai acontecer de 3 a 6 de abril, então tá chegando, e cara, se eu pudesse propor alguma coisa pro BSOP, eu diria o seguinte, diminui um pouco talvez o garantido, e vão fazer só pra turma do Brasil, ou só pra turma da América Latina, que é quem normalmente joga o BSOP, não sei nem se é possível fazer esse controle por IP do PokerStars, se eles conseguem fazer essa limitação, eu acho que pra caracterização do evento pode ser uma coisa a ser pensada em futuras etapas, mas o importante é o seguinte, o BSOP vai acontecer, vai ter bracelete, vai ter pompa em circunstância, e cara, que bom que o BSOP tá fazendo isso, o H2 já tá conseguindo manter a chama acesa lá no poker, né, fazendo um trabalho fantástico, e que bom que o BSOP agora vai pro ambiente online. Em tempos de quarentena, senhor, temos que nos virar, e não seria diferente, eu acho importantíssimo, que bala neles. Vamos que vamos. Lanza, e a terceira notícia, é uma notícia muito triste pra mim, mas como em todos os esportes, como em tudo que acontece nos esportes, o que é triste pra um é feliz pro outro, cancelamento da WSOP, não deve acontecer até o mês de maio, quem nos mandou isso foi o ouvinte Rafael Duarte, e a fonte é o High Stakes DB, o High Stakes Database. Resumo, perdi a aposta pro senhor. Não, não aceito, não aceito, não. Hoje, dia 31 de março, o prazo é até hoje meia-noite, após isso nós vamos esperar mais dois dias, porque senão os caras vão me arrumar um Twitter do meio do mês falando que tava cancelado, e cansei de ser enganado pelo WSOP, entendeu? Os caras tiraram de dentro do meu bolso, eu já tinha recebido, foram lá e dentro de campeão do ano pra outro cara. Quem me garante que eles vão falar, não, a gente já tinha decidido desde o dia 15 de março, cancelado da WSOP e tal, não, não, eu vou aguardar, não vou comemorar. Cara, tô com muita vontade de te mandar esse dinheiro antecipado pra Zicá, mas eu sei que se eu te mandar antecipado eu não recebo de volta. Nunca mais. Avisado ao vivo, se mandar é bônus. Para além de eu ter perdido a aposta, uma discussão que eu acho que, algumas discussões, alguns pontos eu acho importante, eu listei aqui na nossa pauta pra gente discutir de forma curta, muito breve, o seguinte. Primeiro, passou da hora de cancelar, né cara? Tá claro que não vai acontecer a WSOP, independente da aposta, cara. Porra, deixar na esperança, quer dizer, os caras tão pegando um freehold que se acontecer um milagre, eles vão liberar, vai acontecer a WSOP como aconteceria, mas velho, é muito melhor avisar pro cliente que já comprou, pro jogador brasileiro que vai atravessar, que vai pra outro continente jogar, pro europeu que vai viajar pra jogar, avisar pra ele o seguinte, cara, não vai ter, cancelamos, jogamos pra frente, quer dizer, tomar atitude a respeito disso. Não tem porquê, ainda mais se considerarmos que, quanto mais passa o tempo e mais proximidade do evento nós temos, nós estamos entrando amanhã no dia 1º de abril, o que significa que teríamos ali aproximadamente 45 dias pro início, 60 dias pro início ali, a dificuldade de passagem, custo, isso tudo sobe. Então, na pior das hipóteses, se em 30 dias resolve-se todos os problemas do mundo, num milagre absoluto, e fala assim, ah não, vamos ter a WSOP, cara, nós vamos ter um evento provavelmente muito mais esvaziado do que um evento padrão. vale a pena diminuir o evento só pra ter? Faz uma outra série que seja, cara, faz um WSOP Circuit que seja, em junho, caso aconteça isso, pra, cara, é fatalidade, acontece, segue o jogo, entendeu? Cara, eu acho que tem algumas considerações a serem feitas. O primeiro é o seguinte, ainda que o milagre acontecesse, surge a vacina, surge a cura, 100% dos casos vão ser curados, é um momento que o fim da quarentena, por tudo que parece, vai gerar uma grande depressão econômica. Quem que vai atolar uma charrete, pra usar uma expressão que a gente usa no pôquer, quer dizer, investir um dinheirão pra jogar uma série do tamanho que é a WSOP, que dura mais de dois meses, com 80 torneios, quem que vai topar fazer uma grade, ir pra Vegas, enfrentar e gastar uma grana dessa? Outra coisa, o Cassino é dos caras, velho, quer dizer, o torneio, a WSOP é do Caesars, o Rio é da rede, o torneio é extremamente lucrativo pro Caesars, quer dizer, ele gera reiki, tem os cash games, os jogos paralelos, bicho, os caras tem o ano inteiro, um monte de evento lá na frente, certamente vai ser cancelado em Las Vegas, por causa dessa depressão econômica que nós vamos viver, desse problema todo, quer dizer, por que não pegar, sentar com um dos eventos que alugam o Salão do Rio e falar, cara, olha, me dá o meu novembro aqui de volta, a gente refaz aqui, faz um rearranjo aqui e faz a parada lá pra frente, mesmo que seja um evento menor, mas num momento em que o mundo tá mais calmo, sabe? Então, não porque perdi a aposta, mas também puto porque eu perdi a aposta. Por que não, né, cara? Já avisar o jogador, o óbvio, que não tem WSOP na data que era prevista ou nos moldes que eram previstos pra 2020. Bem puxado, vovô, bem colocado, acho que é isso mesmo, não tenho nem muito o que acrescentar, não. E por último, Lanza, fechando a nossa sessão de notícias, cara, a gente falou de um monte de coisa super legal que aconteceu no pôquer. Run it once de graça, in a game de graça, cursos abertos, um monte de coisa, um monte de iniciativa do pôquer, pôquer gol aberto durante 30 dias e aí a gente botou o programa no ar, os caras soltaram a notícia, arroba adote um dealer no Instagram. Os dealers do Brasil fazendo um movimento, né, porque os dealers são trabalhadores que trabalham ali por diárias, na grande maioria dos casos, e um movimento incrível que tá sendo feito aqui no Brasil, o arroba adote um dealer no Instagram. Até ontem, Lanza, quando eu tava fazendo a pauta do programa, já tinham sido arrecadados 20 mil reais pra ajudar os líderes aí no eventual aperto, uma necessidade que eles podem passar, que iniciativa, hein? Sensacional, né? A comunidade do pôquer, eu acho que isso tá acontecendo no geral, várias instituições estão apoiando instituições do seu meio ou no geral, e o pôquer jamais ia ficar sem isso, né, sem esse apoio. É uma iniciativa muito legal, e eu acho que vem mais, viu? Eu tô ouvindo murmurinhos que ainda vão ter alguns torneios que vão ter reiki destinados a essa causa, e cara, é isso, nós temos que conseguir manter o nosso ecossistema de alguma forma, pra que todo mundo junto passe por essa fase, supere isso, pra que daqui a pouco tudo volte a pelo menos parte da normalidade. Perfeito. E ficamos com a palavra do Fichasnet, e vamos à nossa entrevista André Akari. O Fichasnet é o seu parceiro para compra e venda de ficha nos principais sites de pôquer online. Chame o Fichasnet e avise que chegou até eles pelo PokerCast para participar de promoções super especiais para os nossos ouvintes. O WhatsApp do Fichasnet é 062-99837-107, e lá você negocia suas fichas com os melhores preços. O Fichasnet trabalha com créditos do PokerStars, Paripoker, PP Poker, O Poker, EcoPays e AstroPayCard. Repetindo, o WhatsApp do Fichasnet é 062-99837-107. O número está na descrição dos nossos programas. Fichasnet, confiança e melhor preço para suas fichas. E é com grande satisfação que recebo aqui no PokerCast essa lenda mais uma vez, pela terceira vez, a segunda vez desde que o PokerCast é a do Super Poker, André Akari, ídolo de todos nós, e um cara por quem a comunidade brasileira tem muita gratidão e muito carinho. André, muito bem-vindo de volta ao PokerCast. Obrigado, obrigado, Caio. É um prazer gigantesco. Toda vez que você me chamar, eu estou junto. Não tem problema nenhum. Não fala isso, hein, cara, que a gente junta o Fala Akari com o PokerCast, vamos sentar eu, você e lanza toda semana. Vamos lá, vamos lá, topa jogo. André, cara, 15 anos de carreira, eu acho que é uma data comemorativa, vamos manter o compromisso com a verdade, a feliz coincidência que eu não sabia quando eu te convidei, eu achei que estava na hora de te convidar de volta, eu evito repetir convidados no programa, mas eu falei, cara, está na hora do Akari voltar, tem coisa pra caramba acontecendo, e aí acontece isso da gente debater que na mesma semana são os 15 anos de carreira, cara, e eu já começo te jogando numa fogueirinha diet ali, que é a seguinte, 15 anos de carreira, o bracelete não vale. Se você estivesse com a sua esposa dentro de casa e falar, oh, quer saber, minha carreira foi fantástica por causa disso, 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 quer dizer, cara, me conta sem vergonha, porque eu estou te pedindo pra você contar, sem ter vergonha de contar vantagem, tudo que teve de mais legal na sua carreira, pro ouvinte do PokerCast. Cara, eu acho que quando você vai passando por alguns perrengues na vida, depois de um tempo que passa o perrengue, você meio que esquece a intensidade dele, como era naquele momento, e comigo foi assim, eu quando comecei a jogar pôquer, eu estava muito mal, né, cara, então o primeiro torneio que eu ganhei, que eu consegui tirar um pouco a atolação que eu estava, foi no Conrad, né, a gente fez um deal lá em três caras no Conrad, dois caras, dois tiozões lá, que encheu de dinheiro, e eu lá perdido no meio, duro pra caralho, sem porra nenhuma, aquele momento, eu acho que foi provavelmente o top momento de felicidade da minha vida, assim, de sair da merda e conseguir pagar o apartamento, fazer umas paradas bizarras, eu acho que ali, eu consigo, se eu não paro pra pensar, eu acabo esquecendo da intensidade do momento, mas quando eu volto a lembrar e penso exatamente como era, porra, pra mim foi muito foda, daí pra frente foi, cara, tudo que eu fui fazendo dentro do pôquer foi me gerando uma alegria bizarra, assim, eu talvez, eu tenha sido muito malandro, assim, na história de administração de grana dentro do pôquer, tá ligado, então eu não passei muito perrengue, assim, eu não consegui ficar numa situação muito ruim de downswing pesado, assim, eu passei por downswing, como todos passam, né, o pôquer é um jogo que tem variância pra caralho, mas nunca um downswing que pudesse marcar intensamente na minha carreira, como marcou os upswings, assim, como marcou as paradas dos hits, então eu não tive muito momento tenso, eu tive momentos ruins em relação à regulamentação dos jogos, né, a incerteza se o jogo podia vingar no Brasil ou não, ela tá jogando em clubes e de repente equipa pra delegacia, porque o jogo, o cara enfrentava, encarava que o jogo era um jogo de azar, ou era maquininha, ou era, sei lá, entendimento maluco, ou então tá num evento, o evento ser cancelado e a polícia entrar e tirar todo mundo do evento como se fosse um monte de lixo, tudo mais, essas coisas passei, mas assim, nenhuma delas também, que a gente não tivesse matado no peito, e alguma delas tivesse causado muito trauma, então, só foi alegria, cara, o momento do meu primeiro título foi uma puta alegria, o momento da assinatura do contrato do meu patrocínio foi uma puta alegria, então tá fazendo agora 14 anos de contrato, cara, é difícil demais você encontrar alguém que consegue fazer isso, tá ligado, consegue ter 14 anos de relacionamento com uma marca, eu fico orgulhoso porque eu vejo isso em, né, Ronaldo com Nike, Neymar com Nike, né, esses caras são gigantescos, assim, eu fico mais feliz de poder ter movimentado isso, e aí a parte, talvez, que me dê mais alegria, tirando os títulos e mesas finais, é ter conseguido ajudar o pôquer a chegar no ponto que chegou no Brasil, né, é muito do caralho isso, ajudar a confederação, ajudar o Igor, ajudar as atividades, hoje em dia é tanto clube de pôquer, né, não dá nem pra contar, é muita gente vivendo disso, e eu, com certeza, eu não fui o cara que fez isso acontecer, mas eu tive uma participação ali no meio, e, putz, você sabia que você participou de um grupo que movimentou a vida de tanta família, né, tanta gente que hoje vive disso, põe comida em casa, caramba, eu acho muito irado, cara. André, o que que é, qual que é o momento que você fala, agora eu sou profissional, porque foi curioso pra mim, quando eu vi, a marcação seguinte, nós estamos em março de 2020, então, você considera o início de carreira março de 2005, teve um momento específico que você falou, agora eu sou profissional? Cara, eu abri a minha conta no Poker Stars, na verdade eu abri a minha conta num outro site, que já não existe mais, em janeiro de 2005, e eu comecei a jogar umas mesas lá, que eu posso até falar, porque também não tem mais concorrência, o site não existe, então, umas mesas se chamavam chastas e tudo mais, que era as mesas do tal de Everest. Everest, eu lembro. E eu jogava essas mesas, eu fiquei jogando essas mesas de março, de janeiro até março, eu conheci o pôquer um pouquinho antes, e aí eu comecei a jogar nessa data mais ou menos, e fui jogando até março. Quando chegou em março, foi quando eu comecei a engatar no Poker Stars de uma forma mais incisiva, e foi no mês que eu conversei com a Palma, foi no mês que eu chamei a minha esposa e falei pra ela, ó, eu vou tocar por esse caminho aqui. O mês que eu saí da minha empresa não foi março, foi julho, foi o mês que eu conversei com os meus sócios e saí. Mas de março pra frente, eu decidi que eu ia ser profissional de pôquer, eu decidi que eu ia seguir minha vida jogando pôquer profissional. Aí eu comecei a achar dinheiro de onde não tinha pra comprar um livro, pra assinar uma escola, pra fazer alguma coisa, então pra mim sempre ficou, ano a ano, que março era o mês que eu, né, e pra mim é mó legal ver isso, porque maio é o artilista, tá ligado? Então é legal você saber que logo no pré-World Series é quando você comemora anos de carreira, o caralho, a decisão que você tomou lá atrás, então pra mim foi legal. Legal demais. É surreal, né, a gente pensar o seguinte, em três meses você descobriu pôquer e virou profissional de pôquer, praticamente. Quanto tempo que um menino com grande talento, com tudo que ele tem pré-programado pra ser profissional, um cara que você olha e fala assim, vai dar certo, quanto tempo você acha que gastaria hoje pra um cara que descobriu pôquer virar profissional se ele abraçar o negócio e for o cara certo pra isso? A CNTP, né, a condições naturais, temperatura e pressão, eu acho que o cara demora pelo menos, sei lá, uns oito meses, um ano, pra ele poder ter certeza de que aquilo que ele voluma e aquilo que ele toma de decisão é algo realmente mais EV, assim, é algo realmente lucrativo. Eu não consigo te falar isso aí com exatidão, é um cheiro só do que eu tenho. O pôquer mudou muito, mas quando você fala da decisão de virar profissional ou não, é difícil em qualquer carreira, né, em qualquer lugar que você for mudar o que você tá fazendo pra ir pra um outro caminho e seja lá empreender, montar um negócio, caramba, tudo é complicado. Então, o pôquer talvez seja das decisões que você precisa de estrutura das mais fáceis, né, você não precisa alugar um ponto, você não precisa comprar estoque, você precisa ter estoque intelectual e se dedicar a evoluir dia a dia nas tomadas de decisão, partindo do princípio que tem torneio desde gratuito até torneio de um milhão de dólares, né, você vai seguir essa reta em volumes e tomadas de decisão com a maior intelectualidade possível. Então, é investimento próprio em você mesmo, né, você não tem muito como ficar dependendo dos outros, esperando um alvará, esperando uma licença, se formando numa faculdade pra poder operar, como o dentista faz, então é uma decisão talvez mais fácil de se operar, de se penalizar, porém, treta pra cacete e um quesito intelectual. Eu não consigo ver hoje com os times jogando do jeito que eles jogam, com os roots jogando, com os solvers existindo, eu não consigo ver em menos de um ano um cara ter uma decisão saudável, assim, de virar jogador de pôquer com certeza, sabendo, cara, não, eu vou ter uma média de rendimento mensal tanto, quando eu vou ter mês negativo, mês positivo, mas a minha média no ano vai ser essa, então eu vou me dedicar a fazer, eu também não acho, cara, que na vida real as pessoas tomam a decisão por esse prisma, assim, acho que muito pouca gente planeja desse jeito, o cara simplesmente ele vai jogando, né, ele sai jogando, vê o que acontece, de repente ele crava uma paradinha e aquilo lá coloca ele numa zona de conforto pra ele poder trabalhar menos e jogar mais, e aí as pessoas vão andando nessa vibe, quando você vê o cara é profissional, né, ele já tá ganhando dinheiro com isso. Eu conheço vários que estão nesses mesmos cenários. Perfeito. André, uma pergunta que veio do Handel, o ouvinte do programa, e vieram boas perguntas da turma, foi onde que o Akari se enxerga daqui a 15 anos? Caralho, 15 anos eu vou ter 60, mano. Bom, se não existir coronavírus, né, essas coisas, se não existir 60 eu vou estar 100. Cara, primeiro abraço, como ele chama? Handel. Handel, isso. Handel, abração pra ele. Cara, eu me vejo assim, talvez no maior possível zona de conforto empreendedora, saca, de tipo de estar com dinheiro e com atividade investida em coisas que estejam rendendo, que estejam sendo bem sucedidas, na mão, provavelmente no comando de outras pessoas e não o meu, eu meio que assistindo e aconselhando diante da minha capacidade, né, e contando com mais pessoas pra fazer esse mesmo trabalho. Me vejo jogando pôquer, não consigo viver sem jogar pôquer, não tenho a mínima chance, então eu vou jogar de qualquer jeito até morrer. E me vejo assim, muito empenhado em ser o melhor pai, o melhor avô que eu puder ser, saca? De conexão com as minhas filhas, com a minha esposa, com as minhas futuras netas e netos, né, tomara que eles venham. Eu vejo desse jeito, cara, eu vejo de um jeito soft tentando movimentar. Eu sou um cara muito agitado pra fazer coisa, eu não consigo ficar parado. Eu sempre achei que quando eu era assim com 20, mas com 30 eu ia dar uma acalmada, não sei o quê, pô, eu fiquei pior. Aí eu falava, não, com 40 certeza que você vai dar uma acalmada. Pô, fiquei pior ainda, eu tô com 45 e não para de piorar, eu só meto mais pra frente, tá ligado? Então eu não sei, se eu vou ganhar com 60, eu vou ser um puta velho louco do caralho, montando uma pá de coisas, tentando fazer as paradas acontecer, ou quebrado, fudido, tentando fazer alguma coisa na rua. Sei lá, que eu vou estar pra frente, eu vou estar pra frente, eu acho. Sensacional. André, da última entrevista nossa, muita coisa mudou na sua vida e eu recomendo ao ouvinte que conheceu o PokerCast agora e não ouviu a primeira entrevista, voltar lá, ouvir as duas entrevistas, as duas partes que foram sensacionais e sua vida mudou pra caramba. Quer dizer, começar pelo fato de você ter mudado para os Estados Unidos. Eu vou te fazer duas perguntas e eu vou te falar qual que é a segunda pergunta pra você não estragar a resposta dela na primeira, tá bom? A primeira é o seguinte, o que é melhor e o que é pior de viver nos Estados Unidos? E a segunda pergunta é a seguinte, o que é melhor e o que é pior de viver na Flórida? Porque a Flórida é um mundo à parte nos Estados Unidos, né? Inclusive motivo de muita piada entre a turma que mora aí, que as coisas acontecem, é onde o jacaré vai pra rua comer o povo e todo tipo de maluquice a gente vê na Flórida. Eu queria que você falasse um pouquinho disso, cara. Primeiro assim, o porquê que eu vim morar nos Estados Unidos, né? Eu vim morar porque uma das atividades que eu empreendi, que é a Fúria, que é um time de esportes, chegou num determinado momento, eu sou majoritário da Fúria, eu já era majoritário naquele momento, né? Chegou um momento que a gente precisava tomar a decisão de ou quitar o negócio, o que seria jogar uma oportunidade gigantesca fora, ou se ele tivesse que continuar existindo, ele tinha que vir pros Estados Unidos, que é a única forma que os meninos tinham de jogar nos servidores, computadores mesmo, que jogam as grandes equipes do mundo aqui nos Estados Unidos. Então, eles tinham que vir pra cá, eles não podiam vir pra cá e ficar isolados, e se eles ficassem alugando uma casa só aqui, sem os empreendedores por trás, os sócios e tudo mais, a gente não ia aproveitar a oportunidade, a gente ia gastar dinheiro e não ia aproveitar a oportunidade. Então, ou a gente montava uma operação aqui de verdade pra atender essa oportunidade que tinha deles terem vindo pra cá, ou a gente esquecia isso, porque a gente ia gastar dinheiro à toa só e não ia dar em nada. Porém, a oportunidade se desse certo era muito grande, isso é uma parada muito bizarra. Eu, diante de todas as empreitadas que eu já tinha na minha vida, naquele momento eu vi que era, talvez eu tava diante da maior da minha vida em termos de oportunidade financeira. Então, eu olhei e falei assim, não de pegar dinheiro naquele momento, mas de construir aquilo pra depois vir algo que eu nunca tive a chance de me relacionar financeiramente. Então, eu falei, cara, se eu fizer isso, o que que impede, o que que bloqueia as minhas outras coisas, as outras coisas que eu tô envolvido? Então, a primeira delas, que é a mais importante, a minha carreira como jogador de pôr. Cara, a Flórida é a nova meca do pôr mundial. É disparada a nova meca, não tem segundo lugar perto. Las Vegas nem chega perto da Flórida hoje em dia, em termos do número de eventos que tem todos os dias, em termos do número de eventos grandes que tem um final de semana sim, um final de semana não. Eventos de 2 milhões de dólares garantidos, 3 milhões de dólares garantidos, 5 milhões de dólares garantidos. Cash Games são bizarros aqui, são muito grandes, os salões são muito grandes. A Hard Rock lançou uma guitarra, agora um hotel num formato de guitarra gigantesco, com o maior Pokémon do mundo. Onde você vai lá é assustador, assim. O que tem de mesa, de cara jogando é incrível. Não tem em Las Vegas nenhum Poker Room daquele tamanho, eu acho. Então, assim, pode ser a gente... Deixa eu te interromper um minuto. A lei antes do Seminole, que é o grande cassino da Flórida, era o seguinte. Se podia jogar pôr nos lugares de corrida de cachorro, há muitos anos. Depois abriu o Florida Seminole. Fala um pouquinho dessa cena, quer dizer, porque a impressão que eu tenho é que só o Hard Rock Café é o lugar onde se pode jogar pôr e talvez ainda as corridas de cachorro. Ou não, ou abriu o Poker Room pra todo lado e tá liberado. Porque ele tá numa aldeia indígena, né? Ele tá numa aldeia indígena. O que permite que se faça jogos de cassino, e aí o Poker é diferente, tanto que podia nas corridas de cachorro, é o fato dele estar numa aldeia indígena e do cassino cuidar da tribo, correto? Correto. Isso eu tenho certeza. Tem coisas que eu gosto de falar que eu não tenho tanta certeza, mas as pessoas que estiverem ouvindo podem pesquisar no Google e vão achar rápido, mas eu nunca tive esse trabalho. O que eu sei é, os cassinos são permitidos em territórios indígenas nos Estados Unidos, em vários lugares nos Estados Unidos. A Flórida é um deles. A regra pra esses cassinos poderem operar dentro dos Estados Unidos tem limitações. Dentro das áreas indígenas tem limitações. Então, um cassino daqui, por exemplo, não tem, eu vou te chutar, não é, pode não ser o certo, mas não tem a roleta como tem as roletas nos Estados Unidos. Não tem o Black Jack como tem os Black Jacks nos Estados Unidos. Tem algumas regras diferentes que na maioria das vezes são feitas pra proteger mais o usuário, né, o cliente do que o cassino na tora mesmo, ao comendo como é em Las Vegas. O pôquer não se afeta com isso em momento nenhum. O pôquer não é uma atividade que tem alguma limitação da regulamentação na Flórida nas áreas indígenas. Se tem cassino, pode ter pôquer em todos os formatos, cash game, high stakes, torneios, high stakes, micro stakes, pode ter o que quiser. Porém, o Hard Rock Seminole é o maior deles aqui na Flórida. Então, tem o maior poker room, os maiores torneios, os maiores eventos. É aqui do lado da minha casa, 15 minutos daqui. Mas existem outros grandes aqui. Do lado, mais perto da minha casa ainda, existe o Seminole e Coconut Creek, que é outro cassino com um poker room gigantesco também, com eventos da Outsid, eventos da MPT. Aqui, sete minutos de casa, muito pertinho. Tem cassino também ou só pôquer? Cassino também. Não, cassino tem... E tá dentro de outra tribo? Não, da Seminole também. Eu acho que é da Seminole também, não tenho certeza, mas eu sei que o nome é Seminole, agora não sei se... Não entendo muito da parte indígena da história. Eu sei que é a mesma nomenclatura. Quando você sobe e vai subindo, tem vários outros cassinos gigantes. Daytona tem cassino, Tampa tem cassino, tem muito lugar, tem cassinos muito grandes também. O que aconteceu é que a população da Flórida tem uma faixa etária maior do que a população do resto dos Estados Unidos, principalmente por causa do clima. Então, o clima na Flórida é muito tranquilo, muito suave. Então, os Estados Unidos inteiros, quando tá frio, todo mundo, todos os caras, 60 a mais, vêm pra Flórida pra ter um inverno mais tranquilo, mais calmo. E aí, quando começa a ficar muito calor aqui, os caras voltam, porque daí é verão já, os caras voltam pros lugares onde eles saíram. Então, o que acontece? A movimentação em cassino aumenta demais, que as maquininhas ficam lotadas de os tiozinhos jogando, as mesas de pôquer e tudo mais. Então, a Flórida deu uma meca de pôquer, deu um negócio gigantesco. Então, quando eu tava fazendo a avaliação, se eu vinha pra aproveitar a oportunidade da Flórida, que me parecia gigante ou não, eu fiz a avaliação pelo prisma do pôquer. Sim. Pelo prisma do pôquer, ia melhorar a minha situação. Ia ter mais eventos do que tem aonde eu moro, ia ter mais possibilidade de jogar do que onde eu moro. E os eventos que existem aonde eu moro, eu ia pegar o avião e ia jogar de qualquer jeito. Então, o BSAP, que são os eventos que eu tenho por contrato que jogar e os eventos que eu tenho vontade de jogar, o principal deles é o BSAP, que eu não ia perder. Fora isso, eu ia continuar fazendo o que eu fazia do Brasil, viajar pra jogar o EPT de Monte Cabo, viajar pra jogar o EPT de Barcelona. Muito mais fácil. De qualquer jeito. Sair daqui, eu sair de lá é a mesma coisa, dá na mesma, a distância aqui é ainda menor do que lá. Mais fácil, mais barato? É, então, todas as combinações profissionais me levavam à decisão certa de fazer isso. Aí vinha a decisão profissional, a decisão pessoal, né? Eu tive um trauma na minha carreira grande, não foi, quer dizer, grande, foi importante pra mim. Eu, quando eu assinei o contrato com o Poker Stars, o meu inglês era muito ruim, muito ruim, e eu passei muito perrengue com isso, porque eu não conseguia dar entrevista, eu não conseguia falar com os donos ou com os diretores ou com os caras que comandavam as áreas que eu tava trabalhando, eu não conseguia escrever o e-mail, porque eu tinha aqui pro Google Translator, era uma bosta, saca? Era uma puta situação de merda. E eu não queria que minhas filhas passassem isso que eu passei, saca? Então eu falei, cara, além disso, eu colocar elas numa escola aqui, vai fazer com que eu, elas não passem pelo mesmo problema que eu passei. Eu vou entregar pra elas uma coisa que ninguém vai tirar delas. Elas já tem um pai meio lock, né, que joga pôr, que é pra frente pra cacete, que pode quebrar numa coisa, ganhar na outra, mas pelo menos isso ninguém vai tirar delas, ver se elas vão ficar protegidas. Então, só falei isso até agora, né, pra justificar o porquê que eu decidi vir. Então eu decidi vir pra cá por tempo indeterminado, então pode ser que o ano que vem eu vote, pode ser que daqui dois anos eu vote, sem problema nenhum. Eu fiz a aplicação do vício também, que foi importante pra caramba, fiz a aplicação do vício de habilidades especiais pra jogador de pôr, então foi muito legal conseguir essa aprovação, saca? A imigração, a comprovação de que eu tenho habilidade extraordinária pra praticar atividade que eu pratico, então foi muito bacana, fora o business plan que a gente mostrou pra eles também, sobre a Fúria, que foi muito legal também. Então assim, tudo levava a crer que eu tava tomando a melhor decisão. Hoje, eu já tô há dois anos e pouco aqui, dois anos e meio. Eu fico cada vez mais feliz com essa decisão, não necessariamente desconsidero a possibilidade de voltar pro Brasil, porque inclusive a Fúria mesmo tá crescendo bastante e a operação dela é 70% hoje Brasil e 30% Estados Unidos. E aqui, cara, tem coisa boa que o principal é óbvio, né, segurança, não tem 0% de risco de ser assaltado, 0% de risco de minhas filhas saírem na rua e acontecer alguma coisa, 0% é 0 mesmo, não tem chance, não tem chance de acontecer nada disso. A polícia aqui, onde eu moro, tem um trabalho mais tranquilo em relação a assalto, sequestro, essas coisas não existem. Tem problemas sociais como tem, né, brigas e drogas, essas coisas acontecem como acontecem no lugar do mundo, mas segurança em termos de assalto, essas coisas não existem. Não tem esse problema. Então, pra mim, facilita demais. Tem um ponto que é muito bom aqui, diferente do Brasil, que é o apoio ao empreendedorismo aqui, ele é fantástico. As condições que o governo oferece pra você montar uma empresa e operar uma empresa nos Estados Unidos, elas são infinitamente menos burocráticas, mais saudáveis financeiramente, protegem quem trabalha pra ter lucro. E aí, cobra-se bons impostos em cima das operações bem-sucedidas, como deve ser mesmo, não tem problema nenhum, por isso que eles ofertam uma condição de vida tão legal. Mas, se você não for bem-sucedido, você não vai ter um sócio junto com você que vai te enfiar mais no buraco ainda, que é o governo. Então, tem condições muito legais de trabalho. Isso é muito bom. Tem um grupo de brasileiros amigos nossos, que também facilita demais, fora o pessoal da FURIA mesmo, que são vinhos do CSGO e tudo mais, a gente cria uma amizade muito forte. Então, a gente acaba tendo atividades sociais que fazem com que você não fique com tanta saudade assim, não fica tão depressivo de ficar longe dos amigos. O ponto negativo é o relacionamento, talvez, com grupos americanos, pessoas, os americanos, não é tão fácil, não é pela língua, às vezes não é tão fácil, pela cultura, às vezes não é tão fácil, tem uma certa dificuldade. O ponto negativo é ficar longe do Brasil pra cacete, porque minha mãe tá no Brasil, minha mãe tá doente, não tá bem de saúde, tá no Brasil, meu irmão tá no Brasil, minha cunhada tá no Brasil, minhas cunhadas estão lá, os meus grandes amigos, os meus melhores amigos na vida estão lá. Então, a tecnologia facilita pra cacete, né? A gente fica em call, que nem a gente tá fazendo aqui, a gente fica muitas vezes, mas prejudica. Você fica triste com isso, você tenta não ficar parando pra pensar, porque se você parar pra pensar, você fica meio DP. E eu, talvez, se eu não tivesse condição financeira de ir pro Brasil toda hora, eu não teria vindo pra cá, porque eu não conseguiria ficar longe do Brasil em hipótese nenhum. Então, os pontos bons do Brasil, cara, de você estar no Brasil, é isso, é a alegria do povo, é a galera, é o samba, é a paixão que exala de ser brasileiro, assim, isso é uma parada muito grande no Brasil. Pra quem vive no Brasil o tempo inteiro, não percebe isso, porque só quando você começa a sair muito do Brasil, você vê como o tipo de povo brasileiro, ele é diferente. E essa diferença, ela causa exageros, né? Então, ela causa esse passional, esse emotivo, ela causa outros maus e danos que a gente sabe que o Brasil tem, né? Tem muita corrupção, tem muita falta de educação, tem muito comportamento que, às vezes, não condiz com o que seria o de uma sociedade melhor. Mas, a gente no Brasil, a gente meio que esquece isso e foda-se, é legal pra caralho, a gente sai pros botecos pra beber, a parada é top, isso me faz falta pra cacete, cara, é o ponto que me faz falta. Não sei se eu te respondi completo, mas... Respondeu inteiro, só faltou me contar das especificidades da Flórida, porque é um lugar que eu nunca morei. A Flórida, velho, a Flórida, eu juro por Deus, assim, eu sou um cara que eu rodei praticamente o mundo inteiro, cara. Eu só não fui, eu acho, pro Líbano, que é onde meu pai nasceu, então eu queria ir pra conhecer, eu nunca fui. Eu nunca fui ali pra Arábia, pra África, eu não fui também, não fui pra nenhuma parte da África, nem pra África do Sul, nem pra Marrocos, nem pro Egito, não fui pra... Mas agora é a Europa, eu conheço praticamente inteira, fui pro Japão, fui pra China, América do Sul, eu conheço todos os países, Estados Unidos eu já rodei tudo, não tem nenhum lugar pra morar fisicamente melhor do que esse lugar que eu moro aqui, cara. A praia é do lado da minha casa, a praia é sensacional, cara, é um puta clima legal pra caramba, um clima jovem, assim, surf, saca, é um puta lugar legal, a estrutura é muito boa, internet, os lugares onde você mora, todos os lugares, mesmo que sejam mais baratos, assim, os aluguéis, eles são confortáveis, é ar-condicionado, é uma balada legal, é muito top, eu gosto muito, o povo é legal, não é um povo que... Tem muita gente que vê um certo conservadorismo na Flórida, né, falando que é um lugar meio boicotador, assim, é segregador, eu não vejo isso em lugar nenhum, sou super bem tratado, todos os lugares que eu vou, estrutura de restaurante, loja, caramba, é tudo top, eu acho muito legal, cara, na Flórida eu curto bastante, cara, eu gosto bastante, eu virei fã do Miami Heat, né, então eu vou em todos os jogos do Miami, comprei a cadeira deles, vou pra lá, me divirto pra caramba, então eu tô vivendo o ápice da minha vida de esportes no geral, eu assisto todos os jogos de esportes, assisto todos os jogos de esportes normal, vou nos jogos do Miami, pego o avião, vou pro jogo do Corinthians, porra, eu nunca vi tanto esporte na minha vida, eu sou viciado em esporte, então pra mim é do caralho, e fora isso, tem pôquer a sete minutos na minha casa, cara, é bizarro, tem que jogar pôquer a sete minutos, né, eu fui em vários cash games aqui, é que eu não fico postando nunca, porque no Brasil é meio ruim, né, de você ficar postando cash game, se você sai pra trás, você corre risco de ser assaltado, porque os caras acham que você tinha dinheiro pra perder, se você sai pra frente, você tem risco, porque os caras acham que você tá com dinheiro, então é uma merda, então eu fico quieto e não fico mal. André, você aposta nos jogos que você vai? Aposto, cara, aposta sim, não alto, mas sempre me toma alguma, assim, alguma coisa eu aposto, eu sempre aposto, mas não de um jeito, assim, tem coisas que eu gosto de apostar e aposto lá, uma vez por mês, pelo menos quando eu vou no jogo Miami, eu vou em cinco jogos, seis jogos, um deles eu vou lá e aposto no Miami contra um antes bizarro, tipo o Miami Lakers aqui quando teve, eu apostei, apostei 200 dólares e ia dar, mas não sou apostador, ferrenho, assim, não curto, não curto assim, não entendo, né, eu não gosto muito de fazer coisa que eu não tenha um pouco de dedicação de entender, eu sou muito ruim, eu não sei se os odds estão certos, sabe, eu fico meio que gorilando, assim, teclando a toa, então eu não gosto muito de fazer coisa que eu não tenho muita noção, mas eu curto apostar, apostar é um negócio que é legal, aí dá uma excitação diferente. André, você tá na terra do Michael Misrath, do Jason Mercier, quer dizer, é uma terra de pôquer, a Flórida tradicionalmente tem caras muito bons de pôquer, teve November Niner, você é reconhecido na rua por americanos, quer dizer, além do povo brasileiro, eventualmente você passa um cara, olha pra você e fala, André Acari? Não com muita regularidade, assim, não com muita intensidade, mas sou, pelo menos, sei lá, uma vez por semana, quando a gente saía, naquela época que a gente saía na rua, né? Inclusive eu tô evitando de falar de coronavírus, mas é o nosso próximo assunto, porque nós vamos falar do Ina Game, não esquece. Agora, por exemplo, todo mundo que eu vejo todo dia me reconhece, que a minha mulher... Seus meninos, que a gente segue no Instagram. Exato. Mas, cara, eu vou no shopping aqui direto, eu vou nos eventos do Miami, por exemplo, o Miami, eu acho que você é mais reconhecido quando você tá numa área que a tendência é maior que você seja, né? Ou seja, pessoas mais ou menos do seu mesmo perfil, que gostam da mesma coisa que você, então você sempre vai encontrar jogador de pôquer no meio daquele buraco ali. Por exemplo, não tem um jogo do Miami que eu não vou, que não tem um brasileiro que me reconheça, sempre, ó, cara, eu gosto do pôquer, sempre acontece isso. Aqui no shopping também, acontece muito de americano mesmo, principalmente os americanos ali, 35 mais, né, 38 mais, tem a galera que começou a jogar online na mesma época que eu comecei a jogar, então os caras acabam tendo uma referência, mas não tem nada de, sabe, ó, tirar foto, autógrafo, não tem nada disso, é bem light. André, uma pergunta inevitável, você foi morar num país em que o PokerStars opera de forma muito limitada e em alguns estados, dos quais a Flórida não... não é um deles, né, quer dizer, são, se não me engano, três, talvez quatro estados, não sei se tá de cabeça, tem algum incômodo, tem alguma chateação da parte do PokerStars eles virarem, porque no último programa você já me falou que você já tinha colocado em contrato que você não tinha obrigação de jogar, mas uma coisa é não ter obrigação de jogar, outra coisa é você morar num lugar que o PokerStars nem abre, que eu saiba, quer dizer, você nem abre o caixa do PS. Não, ele abre e você não pode entrar na mesa aqui, você não pode jogar, né, entrar, clicar na mesa pra jogar de verdade, ele abre, você vê seu salto, você vê tudo. Cara, eu não sofro com isso muito, nem com o meu relacionamento com o PokerStars, nem comigo pessoalmente, assim, de necessidade de jogar, porque eu vou muito pro Brasil, todo mês, pelo menos, eu tô 10 dias, 15 dias no Brasil. Então, quando eu tô no Brasil, eu tô sentado na mesa, tô jogando na melhor maneira que eu puder. Então, não faz falta numericamente, né, mas faz falta, às vezes, psicologicamente, porque tem muitas séries, às vezes, que quando eu tô aqui, ela tá acontecendo, então, às vezes, eu não posso jogar, então, me faz falta jogar. Eu tento me planejar nas viagens que eu tenho de negócio, reuniões e tudo mais, pra meio que tentar casar com alguma coisa, né, casar com alguma situação do último WCUP. Eu casei um monte de reuniões que eu tinha que fazer no Brasil com o período do WCUP, então, pelo menos, eu não fico fora de jogar aquelas paradas que eu tenho aceitação de jogar. Se eu estivesse no Brasil hoje, por exemplo, com os eventos que tem hoje, eu não estaria jogando, eu não queria jogar. Eu ia jogar os eventos da tarde que reggae joga Poker Online. Eu abdiquei desse tipo de situação pra focar nas grandes séries e jogar nos grandes eventos ao vivo. O que eu gosto de fazer hoje é o que eu tô dedicado a fazer e, na verdade, é o que me conforta fazer diante da minha rotina, né, diante do que eu quero como empresa, como empresário, como pai, como homem de família. Então, pra mim, esse é o objetivo. É óbvio que se aqui tivesse o Poker Start funcionando, alguma atividade a mais eu teria. Talvez o domingo, por exemplo, o Sunday Million ontem eu não ia. O Sunday Million é especial, o último. Eu teria jogado esse tipo de coisa. Mas não chega a fazer falta numérica, porque eu sento no Brasil, a primeira coisa que eu faço é já levar o laptop, abrir o laptop, entrar o Poker Start, jogar. Já o cash game pra cacete, tinha um monte de limite, um monte. Aprendi, aprendi não, né? Tive muita aula com o João Simão pra aprender a jogar pelo, então melhorei um pouquinho. Eu era um puta de um gorila do cacete, melhorei alguma coisa. Então eu comecei a gostar mais de jogar. Então eu sento ali e vou brincando, cara. Mas não tenho mais uma regularidade online, mesmo antes de eu ter vindo pro Brasil e pros Estados Unidos, eu já não tava com essa regularidade online desde 2014. Foi a data que eu meio que eu coloquei pra mim mesmo, que eu ia tirar o pé daquele grind diário e ia focar no live e ia focar nas grandes séries online. Quando eu fiz isso, eu tomei a decisão e fui firme com ela e fui recompensado, assim, foi uma boa decisão. Bacana demais. Na última entrevista, na última conversa que a gente teve, sem nenhum constrangimento, até pela ótima relação que nós sempre tivemos, e que você tem com a imprensa inteira, não é nada pessoal, quer dizer, você sempre tem esse carinho, essa franqueza total pra falar. Em algumas vezes, eu ouvi a entrevista pra ver se eu... Pra não repetir perguntas, pra não fazer as mesmas perguntas, eu falo algumas vezes que você é o segundo nome mais importante do PokerStars depois do Daniel Negrano, que é o maior embaixador de pôquer do mundo. Então não tem nenhum constrangimento em falar isso quando vocês eram os dois do PokerStars. E de repente ele sai, ficam os streamers, e fica um cara que é o cara, que é o representante do live, que é o representante do PokerStars maior, que é você. Faz falta ter o Daniel do lado? Quer dizer, você lamenta a saída dele? Como é que foi tranquilo pra você? Faz falta, sim. Faz falta porque ele é muito participativo, né, cara? Além dele ser o nome que ele é, além dele ser o ídolo que ele é, ele é um cara que participa das paradas de verdade, ele debate, ele... Nos grupos de discussão, em todos os problemas, em todos os grandes momentos do PokerStars, em todos os maus momentos do PokerStars. Eu, ele, o Moneymaker, a gente sempre foi muito ativo nos debates, na defesa das coisas que a gente achava que tinha que ser, nas comemorações, quando a gente achava que eram coisas legais. Então, quando não tem mais um cara que participa desse jeito, faz falta, tá ligado? Na melhor visão desse fato, ele continua sendo jogador no nacional de Poker, a gente continua se encontrando nos eventos, a gente continua trocando ideia. Então, como pessoa em si, amigo, assim, conhecido, não é meu amigo, mas é conhecido, não faz falta porque a gente acaba se encontrando e tendo esse tipo de relacionamento. O Moneymaker continua no PokerStars, né? O Moneymaker tem uma voz muito forte no mundo do Poker em geral, assim, é um cara que ele é muito reconhecido, querido, né? Ele é um cara que todo mundo gosta dele pra caralho, é um cara mega bem-humorado, ele tem umas sacadas muito legais. Ele é o cara no grupo do PokerStars, que o grupo de WhatsApp do PokerStars é o cara que mais sacaneia todo mundo o dia inteiro, ele não tem porra nenhuma pra fazer. Ele fica zoando todo mundo o tempo todo. Então, é legal você ter relacionamento com ele. E quando você tem esse relacionamento com essa outra, com esse outro batalhão de gente que são os streamers, pra mim é um fato muito especial, assim, porque eu tenho na Fúria esse mesmo tipo de relacionamento, se não mais intenso, né? A gente tem nove times na Fúria com molecada de 18, 19, 20, 22. Então, eu vejo as conexões, vejo essa molecada vindo com uma força fodida pro Poker, assim, com uma gana de fazer streaming 10 horas por dia, 12 horas por dia, o caralho, nós somos puto aloque jogando online. Mas só que não me assusta tanto porque eu tenho do outro lado da Fúria essa visão. E é legal ver o Poker engatando nisso, porque como o eSports é mais forte nessa área, você vai meio que sendo guia, né? Você consegue dar bons conselhos, você consegue dar boas dicas. Então, desde, sei lá, o cara setar um overlay no Twitch, às vezes os caras têm dúvida e colocam no grupo do PokerStars. Eu pego informação com o cara que só faz isso na Fúria, ele já me manda uma parada que eu deito. Os caras, caralho, a cara é muito foda. Eu dei isso ou nada. Eu peguei com o cara que é o foda da Fúria e passei pra ele. Então, é muito legal, cara. Eu sou muito contente com as decisões, assim, do PokerStars em geral. Acho que um pouco o Negrião tomou as decisões de vida que ele tinha que ter tomado. O Moonmaker é um puta parceiro forte pra gente estar nessa luta junto. Quando a gente fala, tipo, quem é o nome mais importante, ou o segundo, ou o terceiro, definitivamente o Brasil é um país no mundo do pôquer, né? Das grandes mídias, dos grandes influenciadores do pôquer internacional. Sem ser os brasileiros. O Brasil é um país boicotado, é um país esquecível. Não é um país que as pessoas reconhecem como tal, saca aí? Se ele não fosse o que eu vou falar, ele já merecia um puta reconhecimento. Mas não tem nenhum país melhor, tecnicamente, no Pokémon Online do que o Brasil. É o maior ganhador do PokerStars, mas disparada. Não tem comparação com o segundo. Então, porra, deveria ser mais reconhecido em todos os aspectos. Alguém criou esse cenário, alguém tá fazendo, alguém tá ganhando hoje. Hoje, se você entrar no PokerStars, tem um monte de cara destruindo, porra, brasileiros. E não são motivos de matéria, não são... Existe também um fator, pra não ficar culpando só os outros, que é o fator da língua. As matérias, as mídias, elas são em português. Então, isso dificulta também. Até na própria América Latina, que é dificulta, que é em espanhol. Então, porra, os Estados Unidos, então, que é o dono do mundo, no geral, né? Teoricamente, eles não conseguem olhar isso. Você vê os Halls da Fama, Global Poker Awards, eles não reconhecem feitos, seja meu, seja do João Simão, seja do Rafa, seja do Federal, seja... Eles não tem essa... Eles não olham pra esse lado. Então, é uma coisa que mais assim, se eu sou o maior nome de embaixador do PokerStars, é uma coisa que quem vai reconhecer são nós, brasileiros, tá ligado? Porque o resto do mundo não vai meio que se preocupar muito com isso e não vai olhar isso com bons olhos. Pelo menos a minha visão. Não é trauma, não, mas é a minha visão mesmo, é o que eu acho. Perfeito. Justiça seja feita, a mídia de Poker, quer dizer, os caras do Pocket Fives, os caras da Poker Central, todos falaram o tanto que é absurdo o BSOP não ser indicado como Mid-Major Circuit, os caras do Pocket Fives falaram do Federal como pessoa da indústria do ano, ele nem ter sido indicado como pessoa da indústria do ano e eu traduzi, quem é ouvinte do PokerCast sabe o seguinte, a fala dele foi, se você é da imprensa do poker e não vê o que que eles caras estão fazendo no Brasil, não abre uma foto do salão do BSOP Millions, você não tá fazendo o seu dever de casa direito. Então, justiça seja feita, tá sendo cada vez mais visto e mais falado. É, cara, mas eu também, por outro lado, eu acho assim, se jogadores de poker, como eu, como o Rafa, como o João, se a gente nunca for reconhecer internacionalmente que é infinitamente mais marqueteira a atividade do que a do Federal, tá ligado? O Federal, na verdade, ele não é marqueteira, é uma atividade de uma construção bizarra de coisa e que na maioria das vezes ele não é reconhecido, às vezes nem no Brasil ele é reconhecido da forma que ele deveria, na minha opinião, saca? Ele poderia ser mais reconhecido e aí fora ele tá fudido, pô, aí que ele não vai ser mesmo, porque não tem, os caras são, os caras são meio de fechar o olho pra esse tipo de coisa, assim, é claro que acaba ficando na mão também de quatro, cinco pessoas, não pode falar que o país é tal coisa, o povo, não, não é, quatro, cinco pessoas, se um cara que comanda o editorial de tal lugar caga e anda pra uma região, a região não vai aparecer e foda-se, não tem conversa, e aí acaba saindo a responsabilidade daquele cara, se ele pegasse a história assim, de construção, de regulamentação de uma atividade como o poker no mundo, pô, não tem ninguém que fez o que o brasileiro fez, mas disparado, não tem ninguém que fez o que o federal fez, ninguém, não vai achar aqui nos Estados Unidos porque nunca precisou, não vai achar em outros lugares que o poker estava proibido porque nunca teve a manha de fazer, nunca tiveram a manha, e o que a gente fez no Brasil foi desato, não vai, não vai acontecer, talvez um dia quando mudarem esses editoriais e cheguem pessoas com mais, com mais conhecimento vasto pela geografia do poker e tudo mais, e busque reconhecimento dessas pessoas que são importantes, mas a gente também, não sei o quanto o federal sofre com isso, eu sofro zero, nunca tive jornada disso, eu quero que se foda, continuo fazendo o meu, continuo fazendo pro meu país e... Mas que é bom o reconhecimento quando ele vem, é, né? Quer dizer, quando esses caras estão olhando e falando, pô, olha o que esses caras estão fazendo. É bom, mas eu acho que você tem que considerar na vida meio que free roll, saca? Quando ele vem a mais, tesão, se ele não vier, tesão também, e outra, eu não considero isso uma posição Brasil e Estados Unidos, eu não consigo considerar desse jeito, porque quando eu vou pra World Series, eu sou muito bem tratado pelos americanos, os americanos, jogadores de pôquer, me reconhecem pra caralho, me dão parabéns, me falam da carreira que eu tenho, me falam do que eu represento na América Latina, agora, a treta é, alguns comandantes editoriais das mídias, que na verdade são pequenas, são poucas, não são muitas, então esses caras não abrem a cabeça e ficam naquela outra escudo pôquer de ver os grandes ídolos do passado, de as grandes atividades que, sabe, que foram comandadas desde as velhas, tudo mais, então eles não conseguem tirar, só pra você ter um parâmetro legal do que significa isso, você vai ver que grandes nomes do pôquer de hoje em dia que são americanos, às vezes não são reconhecidos, não tem reconhecimento, porque eles continuam mirando nos caras que são os outros cus, que são os, sabe, os emplacados ali do passado, tudo mais, então só você vê quanto tem de atenção talvez um cara, sei lá, chutar aí um cara do top 10 do mundo versus um Phil Helmut, você não vai encontrar, você não vai encontrar parâmetro, dá muito mais atenção pro outro cara, que é muito mais marqueteiro, que é muito mais, que tem uma imagem que tem mais valor de clique, gera mais clique do que talvez o menino, então se colocar um federal, se colocar um acário, se colocar um Rafa Gemival, numa capa de card player internacional ou de poker news, o que não dá clique pra eles, então se não dá clique, o editorial acaba não tendo muito como ajudar. Perfeito. André, e ainda aqui, continuando nessa primeira parte, é o seguinte, cara, o coronavírus chegou, eu te falei que a gente ia tentar não falar de coronavírus, mas não tem jeito de não falar, e aconteceram coisas fantásticas, o PokerGol abriu a assinatura pra quem quis, o Run It Wants abriu, escolas brasileiras abriram, e o In A Game abriu e falou, toma aí, vocês vão, pra vocês ficarem quietinhos, com a bunda sentada na cadeira em casa, sem sair pra contaminar os outros, toma aí o In A Game, e aí eu fui conhecer o In A Game, que eu não conhecia, aliás, escolas, mandem a assinatura pra gente conhecer os negócios seus pra mídia, e cara, me conta, primeiro o seguinte, o Corona trouxe, mostrou o tanto que o Poker é um povo legal, porque foi muita atitude legal, tá tendo o Adote um Dealer aqui no Brasil, quer dizer, tá tendo tanta coisa legal, cara, como é que o Poker reagiu ao Corona na sua opinião? Eu acho que reagiu bem como a população no geral, principalmente a brasileira, aqui também nos Estados Unidos, eu vi bastante coisa boa, como a população mundial meio que reagiu, cara, eu vi uma matéria, cara, pra te responder a pergunta com mais dados, eu vi uma matéria que é muito legal que saiu no New York Times, que é sobre as 10 coisas que o Corona traz de bom pra sociedade, tá ligado? Cara, uma dessas 10 coisas, tem várias coisas muito legais, uma dessas 10 coisas é esse sentimento de comunidade mesmo, saca? Que o mundo vai perdendo, conforme o planeta vai andando, a sociedade vai andando, ele vai perdendo esse sentimento de link entre pessoas, cara, então, quando vem um negócio desse, que é terrível, que eu passo pra você, você passa pro seu pai, seu pai morre, cara, é muito bizarro uma parada dessa, saca? Não tem culpado, não tem quem jogar culpa, não dá pra você elencar quem tem mais responsabilidade do que o outro, e tá todo mundo junto no mesmo barco, aí causa um sentimento bom, que é esse sentimento de tipo assim, cara, vamos servir as pessoas pra elas ficarem calmas e não matar a minha mãe que tá lá no Brasil, porque se isso daí plugar, então, eu sei que o Cario tem a ver com a minha mãe, se ele passar por uma mulher que passa por um tio que encontra com a minha mãe, mata a minha mãe, então, tá todo mundo meio que junto no mesmo barco, eu acho que tem um aspecto muito positivo, tá ligado, dessa pandemia toda, em relação a alertar a gente como ser humano mesmo, cara, como, daqui a pouco você vai morrer, cara, que adiante você querer ser o cara mais rico de cemitério, tá ligado, que adiante você querer só pensar na mesma coisa, pô, vamos tentar fazer uma parada diferente, então, eu acho que o planeta inteiro reagiu bem, cara, sinceramente, eu acho que o planeta inteiro, é óbvio que é, tô falando de generalizada, mas das coisas que eu sigo no Twitter, das coisas que eu sigo no Instagram, dos meus amigos de WhatsApp, dos meus amigos do Brasil, da minha família, todo mundo teve momentos durante essa quarentena, até não tem momentos que a gente tá ainda, de ligar pras pessoas que você não ligava, mandar uma mensagem de apoio e falar pra fazer tal coisa, porque isso pode prejudicar outras pessoas, e o caramba, eu fiquei feliz, e o Pouca reagiu bem pra caralho, eu acho que essas mesmas atividades que refletem o que o ser humano fez, então aí na game a gente fez isso pra facilitar, porque no final das contas é uma merda, né cara, você ficar em casa, é foda, você ficar trancado sem poder sair, eu adoro ficar com a minha esposa, adoro ficar com as minhas filhas, mas porra, me boicotar, me bloquear, de poder ir jogar um futebol, de poder ir pro escritório trabalhar junto com a galera, é uma amostra, você quer fazer as coisas, você quer fazer, tipo, dar de liberdade é muito ruim, eu já fico imaginando o cara que tá preso, esse momento é bom pra você pensar como seria ser preso, tá ligado? Deve ser, cara, um terror, cara. Sim. Você tá ainda no conforto da sua casa, tá ligado? Você imagina fora, cara, então eu fico contente com as atividades do poker e fico contente com esse tipo de sentimento só pra me confortar um pouco do quão triste é a situação toda. Beleza, bacana demais. André, eu vou te liberar então e a gente já deixa, se você me permitir, vamos deixar prometido então pra turma do PokerCast, em vez da gente fazer uma entrevistona, vamos fazer duas partes, temos muita coisa pra falar, temos todas as perguntas de ouvintes, temos o André empresário, tem pergunta legal, tem o podcast, o Fala Cara e a gente, na semana que vem, a gente tá de volta então com a segunda parte da entrevista. Tamo junto, brigadão, obrigado e pode contar comigo sempre, pode chamar semana que vem que eu tô aí. Obrigado, semana que vem tamo junto, obrigado André, valeu. Valeu, irmão, beijo, cara. Obrigado, beijo. Que homem! Que homem! Que lenda! Ele é a lenda. A lenda, cara. Que cara sensacional, que carinho com a gente, que vontade, que disposição pra falar de assuntos que às vezes nem todo mundo tá disposto a falar. Fantástico! Semana que vem tem mais, ainda não tá gravado, mas vai dar tudo certo e, cara, vamos trazer o André Acari pra falar muito mais e precisamos contar muito com ele aqui no programa. Bicho, é simplesmente sensacional ouvir esse homem fantástico. Tuit! Lanza a Jamie Casterster. Oh, esse nome é difícil pra caramba. Deu uma tuitada que eu achei sensacional. Levou 21 dias, mas finalmente eu sinto saudade de alguns de vocês. Viu? Nem tudo está perdido, sim, acho. Nem tudo está perdido. O David Tuckman que narrou com a gente aquele torneio do 888 em São Paulo respondeu o seguinte. Eu? Um tweet triste, cara. O Roby Go tweetou o seguinte. Não sou especialista no assunto, mas posso dar meu testemunho. Minha mãe tem 68 anos, foi diagnosticada com Covid-19, está sendo tratada com cloroquina e azitromicina em casa e está tendo uma melhora surpreendente. Roby, fica o beijo aqui do PokerCast. Eu já mandei lá no Twitter e fica um grande beijo pra você. Cara, tudo de bom pra você, pra família, pra sua mãe, que ela se recupere muito bem e fique imune logo a esse vírus horrível. Exatamente, patrão. Boa sorte, boa recuperação, que tudo dê certo, tudo de melhor. O Doyle Bronson tweetou o seguinte. Há uns dias atrás, no dia 29, ele tweetou eu preciso sair rápido. Eu tô na minha casa por duas semanas, eu tô ficando maluco. E aí, Lanza, depois, cara, ele tweeta uma parada inacreditável. E alguns dias depois, Lanza, ele tweetou o seguinte. Meu Deus, um dos nossos, uma das pessoas que tomam conta da gente, quer dizer, ele é de terceira idade e a esposa também. E uns dias depois, ele tweetou o seguinte. Meu Deus, um dos nossos cuidadores precisou ficar em casa porque ele tem os sintomas do vírus. Não são boas notícias pra duas pessoas de 87 anos de idade. Obviamente, ele tá falando dele e da esposa. Ela alimentava a minha esposa, dava banho nela, ajudava ela de todas as formas. Estou com medo. A única coisa que a gente pode fazer é esperar pelo melhor, hashtag e rezar. Então, um beijo pro Doyle aí, as melhores energias de nós do PokerCast pro pai do pôquer, pra esse homem maravilhoso e, cara, que tudo dê certo lá e que ele não contraia a doença. E o Ben Lame tweetou o seguinte. Não aguento mais esperar pra jogar a WSOP. Ainda bem que ela não foi adiada ou cancelada. Ele tweetou ironicamente. E encerrando a nossa sessão de tweets com um tweet mais feliz e mais tranquilo. O I.M. Mark Manson tweetou o seguinte. Se você pudesse voltar para os seus 18 anos de idade e falar uma coisa pra você quando você tinha 18 anos, o que você falaria? O Mike McDonald, o Timex, tweetou o seguinte. Não decol com par de valetes. Nunca. Joga essa merda fora. Exatamente. Redes sociais. Redes sociais, Lanzinha. Estamos esperando áudios dos nossos ouvintes. Eles estão muito ocupados. Exatamente. E-mails dos nossos ouvintes. Mas o Pedro Hargreaves, e aí ele corrigiu a nossa pronúncia, então espero que dessa vez a gente tenha falado de forma certa. Foi citado, regulou, pediu pra citar de novo. Pode isso, Arnaldo? Pode. Pedir toda semana? Tá valendo? Pedir pode. Se vai ser citado, é outra história. Exatamente. Cara, o Murilo Rojas, que tá lá no nosso grupo do Telegram, criou um canal do YouTube pra ensinar o básico pra jogadores de pôquer. O canal dele é pôquer arte e ele postou um vídeo Coisas que todo jogador de pôquer deveria saber. Conceitos básicos número um. Então legal demais a iniciativa do Murilo, ele que aproveitou a quarentena e falou cara, vou ajudar a dividir o conhecimento. Eu não assisti o vídeo pra falar a verdade, quer dizer, fui lá, vi o vídeo, tá muito bonito, muito bacana o canal, mas não consegui no meio de preparação de pauta e todos os fechamentos e todas as coisas que eu tô falando, não consegui assistir a parte técnica do vídeo, mas recomendo ao nosso ouvinte ir lá conhecer o canal dele, legal demais, parabéns, Murilo Rojas. Tivemos também um pedido de citação que foi do Adriano Faria, que ouviu, ele é lá de Floripa, ele ouviu o podcast de música Minha com o Serginho, meu com o Serginho, pegou várias dicas de banda que ele nem sabia que existia, então sucesso pra você e muito obrigado também ao Celso Fernandes, o Mantos Black Moon, que mais uma vez Instagramou o programa Que Homem. Bom, finalização, senhor? Finalização, Marcelo Lanza, superpoker.com.br, tudo sobre pôquer no Brasil e no mundo, na aba de vídeos e no YouTube temos as transmissões ao vivo dos maiores torneios do mundo, análises técnicas, programas de humor e entrevistas icônicas, revistaflop.com.br, a sua revista de pôquer há mais de uma década contando grandes histórias do pôquer, imibilisca.com, cobertura mão a mão de torneios pelo Brasil e pelo mundo. Marcelo Lanza, dica cultural é com o senhor. Dica cultural da semana, engatei numa sériezinha nova, chama Blind Spot. Na verdade, ela não é nova porque ela está no final da terceira temporada já, acho que a quarta sai agora. Confesso que me pegou, viu? Fomos ali dar uma testadinha, ver um episódiozinho e tal, e nós estamos no décimo terceiro e em dois dias, mas eu e Gabi, Gabi engatou comigo. Cara, é uma série, é uma mulher toda tatuada e que as tatuagens dela é como se fosse um mapa da mina. Eles contam fatos da humanidade recente que não foram explicados de alguma forma, o sequestro do voo da Panem, entre outras coisas, e eles vão colocando esses fatos do nosso dia a dia e desvendando esses crimes de alguma forma. É uma série bem agitadinha e que eu vou te falar que está valendo a pena, viu? Em tempos que você precisa de um pouco de ação, tem tiro pra burro. Que legal. Grandes significados as tatuagens delas como é o seu, né? O seu só não são muito significado, só significa que o senhor torce para o maior clube das Minas Gerais. Entre outras que eu cito as baças. Vou tomar pedrada dos amigos dos ouvintes cruzeirenses. Lanzão, vou dar uma dica do que vê e do que não vê. A dica do que não vê está fácil de achar, está no Netflix e a dica do que vê ela caiu do caminhão. Caiu do caminhão. Caiu do caminhão. Esse caminhão está difícil, hein? Esse caminhão está caindo o filme demais lá. O filme que caiu do caminhão, cara, é um filme a respeito do pintor Tim Vermeer, que é um pintor holandês. Cara, eu não vou dar muito spoiler, não. É legal pra caramba. É uma investigação a respeito da forma do cara pintar. Independente de você gostar de arte ou não gostar de arte, o filme é fantástico, fantástico. Então, Tim, T-I-M, Vermeer, V-E-R-M-E-E-R, Tim Vermeer, é o nome do documentário, é simplesmente fantástico. O que não assisti, cara, é o clímax. O filme do Gaspar Noé, em tempos de coronavírus, o mundo numa bad vibe, a gente precisando de alegria, de coisa feliz. O filme começa com 10 minutos de uma dança maravilhosa e depois ele entra numa azedação, cara, que eu terminei o filme e falei, cara, ainda bem que eu assisti isso sóbrio, porque se eu tivesse bebida eu ia estar muito ruim com esse filme. Então, quem gosta do Gaspar Noé e quiser ver clímax, espera o mundo melhorar pra assistir. Porque ele é anti-clímax. Caralho. Tudo do... Exatamente. Instagram e Twitter, arroba Gui Calil e arroba Lanzamaya nos indique, nos dê 5 estrelas, troque suas fichas pelo Fichas Net. E a edição é do fantástico Vini Oliver. Grande abraço a todos, até a próxima semana e desculpe pelo trabalho, Vini, porque gravando, quando a gente tá gravando longe, sempre dá uma piorada. Vamos que vamos, é isso aí, valeu. Nessas três sessões, ele jogou menos de duas mãos. Duas mil mãos. E... Perdão. É... Desculpa, Vini, não. Lanza, a James... Lanza, a Jamie Cass...